Música No início o iPhone pra mim era apenas um celular mais sofisticado porque realmente eu não sabia manuseá-lo bem Passei a perguntar a outros donos pra que me ajudassem a esclarecer as minhas dúvidas eles me ajudaram, mas de forma superficial Qual não foi minha surpresa ao adquirir meu iPhone e verificar que ele tinha muitas coisas que eu não sabia e que precisava aprender Porque você não imagina quantas ferramentas você tem dentro de um iPhone e de um iPad que você não faz uso delas Eu não fazia ideia que tinha uma rede social dentro da fototeca no iCloud Eu não fazia ideia que podia assinar documentos Então gente, eu tinha assim uma joia preciosa nas minhas mãos e eu usava como uma bijuteria Porém, quando eu comecei a ver timidamente umas aparições no Facebook Marília do Entendendo o iPhone, Marília do Entendendo o iPhone Estou aqui então gravando esse vídeo para contar para vocês o que o curso do Entendendo o iPhone significou para mim Eu topei entrar nessa... fazer a inscrição desse curso fechado que eu aconselho a todos que tenham o iPhone a fazer porque por mais que a gente, nesses vídeos abertos que a Marília disponibiliza no Facebook nos ajuda, mas o grupo fechado sempre tem coisas mais específicas que ela explica que são funções que valem a pena realmente a gente entender E temos o suporte também, né, que ajuda bastante Toda vez que eu tive dúvida e eu mandei um e-mail para a equipe, para a Marília eu tive a resposta muito rápida e de uma maneira muito clara A partir daí eu não tive dúvidas que seria bastante proveitoso eu me inscrever na turma fechada do Entendendo o iPhone Até o meu filho, eu disse, olha, agora eu vou ser sua professora e sabe que ele não sabia o que era e-mail VIP e aí eu vou toda orgulhosa, né, ensinando Agora eu entendi bem como é que guarda as coisas no iCloud Eu entendi bem como que é a memória do iPhone e do iPad e como elas ficam ligadas ao iCloud Olha, hoje eu sou referência de informação sobre o iPhone para os meus amigos, para a minha família Mas eu estou sempre aconselhando Façam o curso do Entendendo o iPhone É muito claro, é muito simples Sei que eu vou fazer o melhor uso que eu posso do meu iPhone e do meu iPad Façam o curso que vale a pena! E aí E aí E aí E aí